Uma bola, outra bola, ganhei! Chegou o jogo da velha da raspadinha do rio. O jogo todo mundo conhece, né? Achou três bolas ou três cruzes de linha reta, ganhou. Agora, pra saber o prêmio, é mais uma emoção. Você raspa aqui embaixo. Nova! Jogo da velha, mais uma das raspadinhas do rio. E aí, gostou da velha? Então dá logo a sua raspadinha. Tchau!